Fala galera, boa sexta-feira, sextouro no Muro dos Discos, hein? Ó, acabei de voltar agora no fornecedor com muita novidade, peixe aí exclusivo. Vocês só vão encontrar aqui no Rio de Janeiro no Muro dos Discos e já vou começar por eles, galera. Aí, ó, Hasbora, Sálboa. Ó, muito tempo que eu não vi esse peixe, galera. Tava aparecendo pra mim nas listas num preço leonino, não tava dando pra comprar, tá? Não tava dando pra comprar esse peixe que tava aparecendo numa lista de peixe importado, mas caríssimos, caríssimos. Vocês derem a pesquisada aí online? Bota aí, Hasbora, Salboa, com W. Vocês vão ver quanto tá sendo vendido por aí nessas lojas online, tá? Vou dar logo um spoiler, esse peixe tá sendo vendido por R$50, R$48, R$60 cada um. Só o número dos discos, Hasbora, Salboa, R$30, galera. Cada uma Hasbora, Salboa, R$30 e tá linda. Vou deixar uma foto exclusivo pra elas ali, que aí demorar vai perder. Ó, Coridora, pequena. Trouxe misto aqui, tem umas Puntactos, umas Schwartz. Coridorazinha pequena. Jack Dempsey Blue. Só vieram três, hein, galera? Escolhi lá os mais bonitos que tinha. Isso aqui, ó, Molinésia. Melano Tere, Boa Zemana, é do meu amigo Marcos. Valeu, Marcos, tá aqui separado pra você, ninguém vai levar. Vou deixar aqui, que isso aqui é do Marcos. Disco. Trouxe mais dez disquinhos aí pra galera, tem Ghost. Tem White Pigeon, tem Blue Turquesa, Red Turquesa, White Diamond. Rodóstomos. Já tinha na loja só pra completar o nosso aquarizinho de Rodóstomos. Tanictis. Neocaridina azul e vermelha, que eu trouxe das duas. Ó, mais Ituícavalo, pessoal. Galera aí curtiu Ituícavalo, então eu trouxe mais alguns. Ó, isso aqui é separado pro meu amigo Douglas. Ó, Pistograma Cacatóide. Red, Double Red e Gold. Mais Ituícavalo. Tetrafoguinho, amante. Muito lindo, gordinho, daquele jeito que a gente gosta. Ó, Neon Negro, galera. Tinha um tempo aí que não tava aparecendo. Então, Neon Negro, de volta na área. E Neon Cardinal trouxe mais uns 200 aqui só pra completar o time. Beleza? Então, aguardo vocês amanhã cedo. Chegada de planta, tá? 10 horas da manhã já tem planta na loja chegando. Pode vir pra loja Mundo dos Discos. Amanhã a loja aberta até 6. Hoje até 7 da noite. Aguardo. Você. Fui. Fala, galera. Aí, ó. Rasbro a salbo, ó. Acabei de soltar. Ainda não tão com a cor mesmo real delas, né? Quem conhece sabe que ela fica bem azul. Com a cabecinha vermelha e a ponta do rabo vermelhinha. Que peixe top demais, galera. Amanhã já vai tá com aquela cor. Então, ó. Não percam. Tá na dúvida se tá barato? Joga aí na internet. Rásbora. Sálboa. 30. Moleza, moleza, moleza. Quem não correr vai ficar sem. Amanhã a loja aberta das 10 às 18 horas, galera. Chegada de muita planta, hein? Olha que coisa linda, pessoal. Pra quem gosta de peixe pequeno, ó. Lamp-eye. Tetra-tucano. Rásbora esmeralda. Esmeralda aí, ó. E o pseudomundio Gertrude. Quem curte plantado, esse é o canal. Aí, galera. Essa daqui é a mini-arraia. Muito bonita, tá vendo? Uma outra aqui mais clarinha. Ó, abelhinha. E peixinho pra aquário de pequeno porte, né? Outra mini-arraia aqui. Essa é diferente, ela listradinha. Aqui embaixo tem a cobrinha-cule. Só dá pra ver a cabecinha, né? Cobrinha-cule. Agora, olha que coisa linda. Tetra-imperador. Chegaram ontem. Já estão pegando o cu. Que peixe fantástico, galera. Aí tem as botias. Bote a cara de cavalo. Ó, bote a cara de cavalo. Bem diferentona. Bote a tigre. Bote a skunk. Ali atrás. Ó, rine-loricária. Galera, os dois últimos bala-shark, hein? Tão gordos, tão bonitos. Apenas 50 reais o bala-shark, galera. Olha o tamanho. Então, top. Aí, pessoal. Pra quem não conhece. Esse aqui é o Itu em Cavalo. Esse peixe é muito maneiro. Peixinho amazônico. Vive bem com os discos. Tá vendo? Só que... Com o Neon não pode o que ele come. Mas tá aí um peixe interessante. Opção aí de... Peixe diferente. Tem um nado bem singular. Parece uma pena, né? Aí, pessoal. Seguindo no ritmo dos peixes pequenos. Ó, rodóstomos. Tetrafoguinho. Ó, tem bastante foguinho na loja, pessoal. Quem vier sábado... Vai ter aí foguinho à vontade pra comprar. Ó, a galera que curte peixe de superfície de pequeno ou forte, ó. Agulhinha. Borboleta. Bastante borboletinha, ó. Ainda tem bastante autossínticos pra galera. Dá aquela moral nas algas. Então, tá lá. Tá lá. E aí, ó. Tá lá. Ítpra.